O Bigodes e Riscas O Bigodes e Riscas O Bigodes e Riscas Muito bem, agora sim podemos apresentar-nos Com fotografias bonitas Vou descobrir tudo o que faziam no circo Não te atrevas a desafiar a criança Então eu estou caindo O Bigodes e Riscas 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 Sim Talvez ele se tenha perdido O Bigodes e Riscas 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 E conseguimos fazer este também Um truco Um truco tão bom desperdiçado Talvez eu te possa cerrar Ah Uh Magic Uh-uh Eu vou ao circo Uh-uh É o Escarete a contar como foi E tu não te esqueces de me escrever Vai fazer as malas, o nosso circo precisa de um palhaço Hora de ir para casa O quê? Vou para a cama? Sem uma história de embalar? Não, 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 não presta Oh, mas que grande, Zeke Oh, és tu Estava só a ver um conto de fadas Urso, acenda a luz Tchau Urso, o que foi isto? E este barulho? Então, então este Urso, onde estás? Urso, estás aqui? O que é que está aí? 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 Afinal és tu O que é que está aí? 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 Coração! Peça, peça, peça! Como é que está aí Como é que está aí? O que é que está aí? Mamã Isto é tão fixe Mãã E a Mãã A POR Mã 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 Oi! Olá, Cristo! Olá, Cristo! Más! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 De FÉRIAS Hailion III Durante a minha ausência real a coroa será temporariamente entregue à Rainha Mariana 101 Oh, sou eu? Eu sou a Rainha? Que que eu faço aqui quando tenho um Rainho pra governar? A sua amestade real nomeou uma sua rainha favorita! Não é digno uma rainha usar os seus próprios pés! Quer um veículo de rainha! Um veículo de rainha! Atreves-te a levantar-me a pata? Ah, sendo assim, peço que me sirvas! Para o palácio! Não é digno uma rainha ter uma casa tão pequena? Ei, peguem essas mãos e comecem a construir um palácio! Bem, vocês conseguem quando vos obrigo! Ok, vão lá preparar um banquete digno de uma rainha! Vocês construam um jardim, aviários e fontes! Tente confirmar se está tudo de acordo com as necessidades reais! Uhul! Gosto muito disto! É um caso real! O povo que eu governo não é assim tão mau! Uhul! Uhul! Era mesmo isto que eu queria! Bem, agora disto eu gosto! Boa arte! O que é bom para uma rainha é bom para o seu povo! Uhul! Sou tão soberanamente majestosa! Tão esplendidamente imperial! Uhul! Estamos prontos para a comida imperial! Qual é o vosso problema? Então! É uma ordem da rainha! Vocês têm de obedecer à rainha! Estão assustada! Ah! Ah! Oh! Enquanto se estão a preparar para o jantar, Eu estou a ser destronada, sabem? Não te atrevas a mandar uma rainha estar quieta! Não é digno de uma rainha ir para o castigo! Aconteceu-me uma coisa O poder subiu-me à cabeça Não é nada bom, oh não Eu percebi quando estava no meu castigo Que afinal não é digno de uma rainha alienar o seu povo O milagre do crescimento Tulipas Laboratório. Não entrar. A experiência científica a decorrer O bebê tem de comer, o bebê tem de comer O bebê tem de comer para o bebê crescer depressa Oh, o meu bebezinho lindo O bebê já está de barriguinha cheia Será que o meu pequenino já cresceu um bocadinho? É isso que vamos ver agora Urso, vamos ver se o bebê cresceu Urso Urso Urso, onde estás quando preciso de ti? Laboratório, não entrar Mas eu não sei se o meu bebê cresceu Ele cresceu, ele cresceu, ele cresceu, ele cresceu, ele cresceu, ele cresceu Urso 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 Ainda não vimos se eu também cresci Isto quer dizer que eu não cresci nada? Urso Hum Ah, então esta é a poção do crescimento Urso Urso Alguém! Me ajude! Urso! Eu cresci um bocadinho demais! Sem querer! És malvado! Eu não gosto de ti! Vai! Desaparece! Então eu! Também preciso de ajuda! Não! 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 Como é que vocês ficaram tão grandes? O que é que vos está a acontecer? Oh, boa! Não gosto nada de ser grande! Então, voltei ao normal? Então, nesse caso, vamos verificar! Sim! É bom ser pequeno outra vez! A vassoura voadora A vassoura voadora Ficou! 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 Tchau! É exatamente disto que eu estou a precisar Vai ser calma, varredela Então, estás com medo? Foi uma limpeza e tanto! Então e agora, vamos voar até a casa do urso? Eu estou com medo! Ah! 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 Podes voar um pouco mais baixo? Já chega! Estou a mandar-te parar! Boa! Está muito melhor agora! Vamos voar como uma vassoura normal Ah, sou excelente a voar Para a casa do urso, vamos Ah, sou excelente a voar 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 Bruxa malvada, vassoura a jato Ah, sou excelente a voar Eu disse que já tinha voado o suficiente Urso, já viste esta vassoura? Não me deixe em paz Urso, por favor, tira-me desta vassoura Antes que o meu nariz cresça e fico feio Oh, mas que bom, ela foi-se embora Chega, chega! Nunca mais volte a voar Telefona-me Telefona-me Final do Mundial de Futebol O jogo que vai decidir o campeonato As equipas já estão em campo E o ar vai dar início E o jogo começou Todas as atenções estão centradas no jogador A equipa da casa mantém a bola O adversário não consegue levar as jogadas A bola passa de um jogador para o outro Enquanto se aproxima um da validade adversária O atacante chuta a bola Mais bate na barra E o guarda-redes Boa tarde, caros telespectadores É o nosso programa semanal de saúde E hoje vamos falar dos diferentes métodos Para libertar a atenção Podemos recuperar Se quer essa? Algumas técnicas de relaxamento Podem ajudá-lo a livrar-se da atenção Em apenas 10 minutos A mais simples É sentar-se numa cadeira confortável Ou reclinável Relaxe E respire normalmente Ou beba uma chávena de chá de ervas bem quente Evite pensar em coisas sérias enquanto bebe o chá Também pode tomar um banho quente Ou fazer exercícios de respiração Enquanto está na banheira Inspirando profundamente pelo nariz Com a boca fechada E mergulhando a cabeça na água E expirando pelo nariz Mas lembre-se que nenhum destes métodos é infalível Nem faz com que os problemas desapareçam Ah, não interessa A fadiga e a exaustão Podem dificultar a sua vida Mas não se esqueça Que a solução para o cháveno Pô, um telemóvel Surgirá em pouco tempo Dá-me, 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 dá-me Passear pela floresta Então, e as luz? Estava a testar Passear com o telemóvel Muito bem Agora vou marcar o número Passear com o telemóvel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não entres em pânico, é só marcar o número Estamos a chegar ao minuto final da segunda parte Vou marcar o número O ponta de lança deixa a defesa desarmada e corre para a baliza Vou marcar o número outra vez Ninguém o para, ninguém o segura Marcar o número eu vou Segue pela direita e está na linha de golo E agora? Fugimos! 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 Lavar a roupa suja A mamãe já chegou Lá lá lá, lá 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 Olha o meu pepezinho Oh, o meu lindo raio de sol Oh, e o meu pequenote está tão magrinho A casa do urso vai no sabor Para buscar leite Olá, viemos buscar leite A casa do urso vai no sabor 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 O bebê tem de comer O bebê tem de comer O bebê tem de comer O bebê está a chorar com fome Oh, o bebê vai adorar a papinha Oh, o bebê tem de comer Quando vires um gatinho A terminar o seu jantar Vê como lambo o seu focinho Ele não gosta de se sujar E a mãe destes leitõezinhos Ensina-nos a lavar as patas E a limpar os seus focinhos Depois de babar em batatas Venham todos escovar os dentes E lavar as mãos Vem lavadinhos Com água e um belo sabão Venham todos escovar Os dentes e lavar as mãos Vem lavadinhos Com água e um belo sabão Se doente não queres ficar Nem da barriga queres sofrer A porcaria tu tens de limpar Não te podes esquecer Crianças, prestem atenção Se querem ficar lavadinhos Nada melhor que água e sabão Para ficarem bem limpinhos Venham todos escovar os dentes E lavar as mãos Vem lavadinhos Com água e um belo sabão Venham todos escovar os dentes E lavar as mãos Vem lavadinhos Com água e um belo sabão Venham todos escovar os dentes E lavar as mãos Vem lavadinhos Com água e um belo sabão Venham todos escovar os dentes E lavar as mãos Vem lavadinhos Com água e um belo sabão O que é isto? Eu já não sou uma mamã? Eu já não sou uma mamã? A tua prima Dasha Por favor, não te atrases Duas é demais Vem lavadinhos Vem lavadinhos Vem lavadinhos Vem lavadinhos Vamos lá. Já vou, já vou, já vou ter contigo Olá, prima dacha Ops, que bom ver-te Bem, não faz mal, não faz mal Vais ficar muito bonita Estás a ver? Até parecemos gêmeas Mal podes esperar por te apresentar a toda a gente Este é o meu bebezinho Esta é a minha prima dacha Eu fico muito feliz por conhecer-te Ah, já sei quem é que vai ficar feliz em conhecer-te também Urso! Vem conhecer uma pessoa especial Urso? Espera aqui Eu vou só ver se ele anda por aqui e já volto Urso, onde estás? Faz-te conta que estás em tua casa Eu volto já É porque você não vai ficar feliz em ter Ah! Sai daqui, monstro! Ah! Afasta-te, monstro, peludo! Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, que medo! Ah, burso! Até que enfim! Anda! Vou mostrar-te uma coisa! Espera aqui só um bocadinho que eu já venho! Ah! Sai daqui, monstro! Não se aproximes de mim! Ai, tanto medo! Ai, tanto medo! Urso! Não me viste a mim por aqui perdida? Espera só mais um bocadinho que eu já venho! Ai, tanto medo! Ai, tanto medo! Ai, tanto medo! Ah! Afasta-te, querido da peluda! Sai daqui, monstro! Oh, urso! Estás aqui, hein? Larga já a minha prima, seu bicho peludo! Urso! Quero apresentar-te a minha prima dacha! Ah, olha! Olha, o urso desmaiou de tanta felicidade! Ah! 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 O que é isso? Quando um porco voa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, Rosie! Mas tu não sabes voar? Eu mostro-te como se faz! Cuidado, urso! Boa, sim! Força, força! Bom trabalho! Sim, força! Boa! Assim está muito melhor! Muito melhor! Continua! Voa mais alto! Mais alto! Mais alto! Urso, tu estás no caminho! Sai da frente! Sai da frente! Boa! Acho que precisamos de outro lançador! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Oh, Rosie! Tu tens de voar! Não cair no chão! Agora, acelera! Eu estou a dar o meu melhor! Estou a ensinar-te a voar! Mas tu não paras de cair e cair! 3, 2, 1, vai! Rosie, vá lá! Tens de te concentrar! Já chega de cair-es! Vem em frente! Voa mais alto! Mais alto! Mais alto! Voa mais alto, Rosie! Vá lá! Voa mais alto! Certo! Alguma coisa não está bem! Vamos continuar a tentar até tu conseguires voar! Vá lá, urso! Este é o grande sonho da Rosie! Ela quer voar! Ei, urso! Sabes? Eu também tenho algumas ideias! Eu também tenho algumas ideias! Boa! Diz, meu urso, agora já está tudo a funcionar! Agora, já está tudo a funcionar! Tres, eu também tenho algumas ideias! Tres, dois, um... Vamos! Vamos! Viva! O sonho da Rosie tornou a realidade! O sonho da Rosie tornou a realidade! Viva! O sonho da Rosie tornou a realidade! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL